Meio dia, 10 minutos, agora a gente fala do mistério em torno da morte de uma mulher no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Gente, ela foi internada com queimaduras graves, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda não se sabe como a vítima se feriu. Uma das versões é que ela teria se queimado dentro de casa. A outra é que um homem teria ateado fogo nela. Vamos chamar a repórter Manuza Santana, que já está aqui, traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Manuza. Oi, Jorge. Muito boa tarde pra vocês aí no estúdio. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha aí de casa. Pois é, esse caso está marcado aí de alguns mistérios, aparentemente alguns erros. Essa moça tem 37 anos. Ela morreu ontem, no finalzinho da tarde, no Hospital Jaime dos Santos Neves. Depois de ficar 21 dias internada ali, ela chegou, acompanha socorrida por uma ambulância do SAMU. E segundo os paramédicos, ela foi resgatada dentro de uma casa no bairro Santa Rita, no dia 22 de setembro. Aí começam os aparentes erros, né? A gente chamou, entrou em contato com o corpo de bombeiros pra ver se houve algum acionamento nesse dia. Eles disseram que não, que não houve nenhum acionamento para atender um chamado aí de incêndio numa residência no bairro Santa Rita. E nem tão pouco também, Jorge Bruna, para atendimento de uma tentativa de homicídio. É aí que entra agora o que a família contesta. Eles afirmam que receberam uma denúncia de uma pessoa muito próxima de que essa moça de 37 anos teria sido vítima, na verdade, de um incêndio criminoso. Ela teria ateado fogo no corpo dela, teriam jogado álcool e, na sequência, acendido um palito de fósforo, um fogo ali. Enfim, né? Hoje de manhã, a gente foi até o Departamento Médico Legal, onde a família estava muito consternada, muito triste com a dor dessa moça. É claro que essa moça deve ter passado e eu preparei uma reportagem que vocês de casa vão acompanhar agora. As fotos mostram Cleriana, de 37 anos, na cama do hospital Jaime Santos Neves. Ela chegou ao local no dia 22 de setembro, socorrida pelo SAMU. Estava com várias queimaduras pelo corpo. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser entubada. Foram 21 dias internada, mas Cleriana não resistiu. Ela morreu na tarde dessa quinta-feira. Além das queimaduras externas, né? Ela teve queimadura interna devido à fumaça que ela inalou. E, para piorar um pouquinho, ela tinha pegado uma pneumonia no hospital. Logo que deu entrada no hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, os paramédicos informaram que Cleriana havia sido resgatada durante um incêndio dentro de uma casa aqui no bairro Santa Rita. Só que essa versão está sendo contestada pela família. Cleriana era usuária de drogas e, por esse motivo, ela costumava perambular aqui por ruas e também praças. Em uma dessas situações, ela teria estado em uma praça e uma pessoa, um homem muito próximo a ela, teria se aproximado, jogado álcool e, na sequência, ateado fogo. O caso ainda fica mais intrigante porque nenhum registro de incêndio foi feito nesse dia 22 de setembro. E nem tampouco a polícia civil foi acionada para investigar o caso. Eu recebi uma ligação de uma amiga em Santa Rita. Ela me disse que a Cleriana estava em uma praça em Santa Rita e que uma pessoa se aproximou dela, jogou uma quantidade de álcool nela e colocou fogo. Imediatamente quando eu subi dessa notícia, eu moro em Nova Venécia, eu entrei em contato com o Jaime Santos Neves, o doutor Rafael, que é do Centro de Queimados, entrou em contato comigo e me relatou que a situação dela era muito grave. Essa pessoa que fez isso era uma pessoa que estava acostumada a sair com ela, inclusive falou que era um coroa. Eu não sei se essa informação é verdadeira. Cleriana residia em Santa Rita, Vila Velha. Era mãe de dois filhos. Por conta da dependência química, eles não moravam com ela. Apesar de ficar muito tempo na rua, segundo a família, ela costumava dormir em casa. Ela sempre vivia nesse meio, infelizmente, tá? Infelizmente, algumas vezes eu cheguei até a buscar ela, levar ela para dentro de casa, mas ela não ficava. Mas ela não vivia na rua. Ela ia, ficava no meio deles e procurava sempre a casa de um amigo para dormir, para ficar. O tio afirma que familiares estão abalados e pedem que a verdade sobre a morte da sobrinha apareça. É importante a gente saber o que realmente aconteceu, onde que está a verdade. Se é aquilo que o SAMU colocou no hospital ou aquilo que chegou de informação entre a gente. Agora, quanto a pessoa, a gente ora para essa pessoa. Porque é uma pessoa que fez uma coisa dessa, ela precisa de oração. Ela não tem Deus dentro dela. Pois é, gente. A gente volta aí a falar sobre aparentes erros nesse caso. A gente vê aí que existem duas possibilidades para o caso dela ter sido queimada. Ou uma tentativa de homicídio ou um caso de um incêndio. Quando a vítima em incêndios, a perícia não tem que ser acionada e então a polícia civil iniciar automaticamente uma investigação? No caso de uma tentativa de homicídio, também a delegacia de homicídios não precisa ser acionada e então começar a investigar? Pois é, até anteontem, até o dia 12 de outubro, não existia nenhuma investigação por parte da polícia civil. Essa investigação agora só acontece porque a família que chegou e aí com a morte dela acabou registrando um boletim de ocorrência. E esse caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher. Bruno Jorge? Que seja esclarecido, né? O mais rápido possível. O que aconteceu com a sua mulher. Vanusa, obrigada aí pelas informações, minha amiga.